Vem com a gente conhecer o Parque Laje. Estamos saindo do Elmish Hostels, o melhor hostel do Rio de Janeiro, a 40 segundos da praia. Nós decidimos ir de Uber, mas você pode optar por ir de metrô, ônibus ou até mesmo de bike. O caminho até lá é lindo. Chegando lá, o Parque Laje é dentro do Parque Nacional da Tijuca e já pode se sentir o ar fresco do ambiente totalmente arborizado. O ambiente externo é cheio de paisagens maravilhosas para que você possa tirar muitas fotos para o seu Instagram. A entrada do Parque Laje é gratuita. Basta que você faça o agendamento com antecedência no site e vá no horário marcado. Também temos um restaurante lá dentro e é super importante que você informe se você vai apenas para a visitação ou se você vai comer no restaurante porque as filas são diferentes. Lá dentro é maravilhoso, um lugar super romântico e o pátio interno do Palacete do Parque Laje tem uma vista privilegiada e moldurada pelo Corcovado e pelo Cristo Redentor. sendo um dos cartões postais que destacam a cidade maravilhosa pelo mundo afora. Essa é uma das experiências que estar no El Mishipanema pode te oferecer. E aí, você conheceria o Parque Laje?